A orientação do Departamento de Saúde é que as pessoas com os sintomas associados à tuberculose procurem um posto o mais rápido possível. Para que seja dada uma requisição de um exame de escarro. Em 2013, foram diagnosticados 57 pacientes. Somados os casos com os deste ano, chegam a 63. O município entrou na classificação prioritária do Ministério da Saúde por ter registrado mais pessoas infectadas do que os demais municípios que integram a Regional de Saúde. Dos 63 casos registrados de 2013, até agora, 6 foram em 2014. 26 pacientes estão em tratamento atualmente. Os demais receberam medicação e foram curados. Com 15 dias que a pessoa toma medicação, ele já não está transmitindo a doença. Esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu nova remessa de medicamentos para o tratamento da tuberculose. A medicação é fornecida pelo governo do Estado através da Unidade Regional de Saúde. A gente faz a entrega de imediato através do ofício do município e a contrapartida do ofício da Regional. O medicamento fica armazenado no Centro de Assistência Médica. E além do CAM, o tratamento também é feito em 17 unidades básicas de saúde, 12 na sede e 5 na zona rural. O período de tratamento é de 6 meses interruptos. O tratamento éç깊ado. O tratamento é de 8 meses interruptos. O aprofimado é de 7 meses interruptos. Obrigado.